Música Tudo bem pessoal com vocês? Espero que sim, hoje vamos fazer um passo a passo de um cachorrinho certo, pendurado, que segura um vasinho nas pernas então essa dica foi uma amiga lá do grupo certo, da Andrea que pediu para mim fazer esse passo a passo eu também gostei muito, achei bonito e interessante e vou fazer para vocês da forma fácil que eu encontrei para vocês ok, então vamos precisar de uma garrafa dessa aqui plástica, de produto de limpeza isopor e aqui os papelzinhos que eu já cortei na revista eu só fiz assim abastei ele e deixei ele assim aí envolvi com fita pedaço de isopor certo então vamos começar a trabalhar aqui no caso vamos começar pelas pernas aqui ó aí vamos com os braços os braços vamos apoiar ele aqui aí fica assim, certo para a cabeça, ó papel amassa o papel e vamos fazer uma bola de papel aqui e envolver com fita eu vou fazer e volto para mostrar como ficou ó pessoal, fica mais ou menos assim certo e aqui vai ser uma espécie de tronquinho certo onde ele vai segurar para ficar pendurado aí vamos precisar agora de arame ó vou desenvolver isso aqui tudo de arame e aí vamos entortar ele aqui ó e aí vamos entortar ele aqui ó fica assim com isso aqui ó aí com dois pedaços de arame organizado assim aonde a gente furou coloca um do lado e outro do outro certo ó pessoal aí aqui eu fiz uma nota de cimento ó uma parte de cimento e uma de areia coloquei tira de tecido para a gente envolver aqui o cachorrinho certo vamos começar aqui pela perna e aí e aí e aí Pronto pessoal, fica assim Aí eu vou ter que arranjar um cantinho Para ele ficar aqui Certo Apoiado aqui Você tem que colar ele aqui Olha pessoal, aí com a sobrinha da massa É só ir colando aqui Certo Aí esse vaso depois de seco Vem massa também para a gente colocar aqui Certo, agora vamos esperar isso aqui secar Por 24 horas Para a gente começar a modelar Olha pessoal Está aqui secou já O bichinho e o vaso Que eu tinha feito Só que eu já umedeci, certo Umedeci, fiz essa massa aqui De um alhecimento para uma de areia peneirada Fina Certo, vamos agora começar a modelar O nosso cachorrinho Vou começar aqui Preenchendo De massa De massa aí Ó pessoal, agora vamos modelar aqui A forma do rostinho dele, certo Começar aqui Cortar aqui a parte da boca Faz assim Faça o melhor Dei uma aberturinha aqui Certo Aí marca mais ou menos aqui Assim Porque esse cachorrinho Ele tem um Essas dobraduras aqui Aí vai ajeitando O nariz Colocar aqui Aqui ó Aqui ó Aqui ó O nariz O nariz Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí aqui tem, ó, cimento, areia e água e cola, certo? Aí é só impermeabilizar tudo. Esse trabalho aqui eu vou fazer nele tudo. Ó, pessoal, agora é a hora da pintura. Eu vou ensinar vocês como eu coloquei o cordãozinho aqui, ó. Certo? Do balanço. Eu cortei um barbão de um metro. Aí eu vou dar um nó aqui. Aí eu vou vir pra cá, ó. Vou botar aqui. Aí essa ponta puxo pra cá, ó. Pra ele ficar bem firme, ó. Certo? E as tintas que eu vou usar é as mesmas. Os corantes misturado com tinta branca. E vou finalizar com o verniz, é, spray. Para uso geral, certo? Aí eu vou tirar isso aqui pra gente começar a pintar. Vou começar a pintar com esse, essa cor aqui. Eu acho que é um laranja... Clarinho. Tchau. 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 Ó pessoal, finalizou assim. Eu vou pintar embaixo também, certo? Que eu não pintei, vou pintar embaixo da peça. E vou finalizar com o vernis spray, certo? E aí eu vou plantar e mostro a você o resultado final do nosso cachorrinho no balanço, ó. Ó pessoal, finalizado ficou assim o nosso cachorrinho no balanço e o vasinho também, ó. Espero muito que vocês tenham gostado do passo a passo. Quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vocês devem ser avisado. Deixa um joinha também. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês. Convide os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui no canal, certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Beijo.